Nossa Assim você te mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vamos que eu mando Delícia Assim você te mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, 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 ai Vamos comigo, turma Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, viu Se eu te pego, viu Um sábado A galera começou a dançar E passou a dançar E passou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Vamos lá, turma Nossa, nossa Assim você me mata Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, hein Quero ver a galera Quero ver a galera comigo Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, ai Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, viu Delícia Nossa Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego